O De Olho na Urna é uma série de entrevistas com os candidatos eleitorais de 2018. O programa tem como objetivo ajudar os nossos eleitores a conhecerem melhor os candidatos que nos representarão durante os próximos quatro anos. O entrevistado de hoje é o candidato a deputado federal, Wilson Souza. Olá candidato, seja bem-vindo ao Estúdio da TV Buses. Muito obrigado, eu queria aqui agradecer pela receptividade e oportunidade de que a gente está podendo falar um pouco da nossa trajetória, dos nossos projetos, enfim, e pedir ao eleitor esse comprometimento com a gente. É por aí que nós iremos começar. Sua trajetória, sua origem, quem é o Wilson Souza? Bom, vamos lá. Wilson Souza, eu sou nascido em Brasília. Meus pais vieram na construção de Brasília, foram para o Maranhão, então eu nasci na cidade de Brasília. E trabalhei 12 anos dentro do Congresso Nacional. Eu comecei a minha vida trabalhando no Congresso Nacional. Hoje eu moro há 22 anos no Rio de Janeiro. E essa minha trajetória política começou aos 18 anos já fazendo a minha primeira campanha eleitoral com o saudoso deputado Flávio Palmeiras da Veiga, que era um falecido. Mas eu com 18 anos de idade, eu me lembro muito bem que ele me dispensou do exército na época, porque eu queria trabalhar, eu já estudava e eu tinha meu projeto já de vida. E aí eu comecei a trabalhar. Então, até o ano de 1998, eu participei de alguns acontecimentos históricos da política. Constituição, da Carta Magra em 1988, o primeiro processo de cassação que teve dos anões do orçamento, entrada de cola e impeachment de cola. Trabalhei com o doutor Ulisses Guimarães, tive o privilégio de trabalhar com ele. Então, assim, desde muito cedo eu estou na política. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim para a vida empresarial. E enfim, aí a gente foi linkando a política, a vida empresarial e a gente vai tocando esses projetos. Mas o Wilson Souza, eu sou economista, publicitário. Trabalho como empresário na área de eventos, já tive a oportunidade de estarmos juntos em um evento. E trabalho muito na área de hospitalar lá também, com a parte de higienização hospitalar. Então, eu sou empresário hoje, está abrindo mão um pouco, porque eu sofri muito com tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro como empresário. E estou me colocando à disposição agora, para amanhã ficar reclamando, poxa, a política está ruim. Não, não estou sendo um misto, estou colocando a minha cara para bater. E é dentro desse processo que a gente vem buscar a questão da renovação. É nesse ponto que eu quero entrar. Você sempre esteve nos bastidores, no Congresso Nacional e etc. aquela coisa toda. E o que te fez de fato, não, eu, o Wilson Souza, vou vir como candidato? Então, o que acontece? Dentro desse cenário empresarial que houve nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro, ele sofreu muito, com o governo que não pagava os empregos, com as prefeituras que foram falidas, porque os cofres públicos foram saqueados. Então, a ponta que gera emprego, que são os mais empresários, ela foi totalmente destruída. E isso me fez, eu falava assim, poxa, mas como é que pode? Eu ia na prefeitura, não tem dinheiro, não tem recurso. Eu ia para o governo do estado, não tem recurso. Aí eu comecei a ver um cenário de desaceleração, né? E eu sempre preocupado, porque quando você é empresário, você quer gerar emprego, você quer gerar renda. E aí eu entrei no mecanismo seguinte, a prefeitura não te paga. Perdão, a empresa não paga, você não paga os funcionários. Isso começa a gerar um problema. TRT com o processo de justiça. E hoje a justiça do trabalho também, que eu quero fazer essa observação aqui, ela não tem muito critério. Ela simplesmente julga o empresário, você tem que pagar, desbloqueia e tudo. E ele bloqueando a empresa, você não tem mais como produzir. E aí eu decidi vir candidato justamente para poder comprar essa briga. Comprar uma briga com o TRT também, para a gente tentar melhorar essa questão empresário e trabalhador. Porque ser um empresário não tem trabalhador. Não adianta bater nos empresários. O empresário tem que ter, sim, o compromisso de arcar com os seus funcionários e tudo. Mas o Estado também tem que ter esse mesmo compromisso. Ou seja, o Estado não trava a prefeitura, não trava o governo do Estado, mas ele trava os empresários. Então, em função disso, eu decidi vir candidato, que é uma das minhas maneiras que eu quero defender aí. Essa questão na parte de geração de emprego e renda. Principalmente com relação ao primeiro emprego, com o jovem. Tema, projetos. Quais são? Então, olha só, eu tenho alguns projetos. Eu quero ser um deputado, eu vou trabalhar dentro da linha com as comunidades no Rio de Janeiro. Você fala assim, por que as comunidades? Eu tenho rodado muito. Eu tenho rodado o interior do Estado, eu tenho rodado as comunidades no Rio, eu tenho rodado as comunidades em São Moçalo. E o que está acontecendo hoje? Existe essa violência toda, né? E a polícia, ela tem uma missão. Vai e entra na comunidade, vai lá e vê o que está acontecendo. A polícia entra, morre gente do bem, morre gente do mal, né? E o que acontece? Só que o Estado não vai lá depois. Ou seja, o caveirão entra, o caveirão sai e cadê o Estado? Cadê os políticos? Cadê os parlamentares? Eles só aparecem na campanha. Então, quando eu estou sentindo isso, nas minhas caminhadas, eu estou entrando na comunidade, então eu quero ser o quê? Esse representante da comunidade também. Eu quero ser o interlocutor em Brasília para projetos, para viabilizar a comunidade. O que é viabilizar uma comunidade? É dar acesso. Eles têm acesso a um curso de capacitação. O que eles sabem fazer da comunidade? Tirar só? Não. Ah, não. Mas vamos acabar com a... Mas o que você está dando para ele? O que o Estado oferece para o cidadão para ele sair do mundo do clima? Então, isso tudo são projetos de capacitação, de você ver o que são as necessidades básicas de saúde, de educação básica, tudo básico, porque eles não têm nada. Se você andar nas comunidades do Rio de Janeiro e não é do interior do Estado aqui também, você vai ver que as pessoas não têm acesso, eles não têm nada. Então, eu quero ser esse representante. A outra situação que eu falei, eu quero estar junto ao Tribunal Regional do Trabalho, porque eu sofri muito como empresário, muito com as questões trabalhistas. E, perdão que a gente está falando muito nas campanhas, e a gente está correndo e tal. Então, assim, por quê? Volto a falar, o critério usado hoje, ele é complicado, porque eles olham a situação seguinte, se você não pagou, você é bloqueado. Não, cria um critério. Você continua a trabalhar, mas você vai pagando. Se eu não paguei, é porque eu não recebi. Então, a gente tem que criar um mecanismo melhor para que isso aconteça. E outra coisa, eu estou muito preocupado com o jovem. Eu tenho três filhos. Três filhos, eu tenho um de seis anos, um de doze e um de dezenove. O que acontece hoje? O meu filho de doze anos, ele fala assim, pai, eu queria fazer um intercâmbio. Complicado. Como é que alguém, dentro de uma comunidade, vai fazer um intercâmbio? Quase impossível. Então, eu quero gerar, eu quero trabalhar, mesmo de menor. Criar. Eu comecei a trabalhar aos quatorze anos, com um projeto que tinha em Brasília, na época, chamava Valcação do Menor no Mercado de Trabalho. Aí, sim, então, mas qual era o critério que tinha? Eu não podia sair da escola. Porque, ah, se ele trabalhar, não vai estudar. Não, um dos critérios que tem é você não sair da escola. Então, eu não fui o aluno, mas eu era o aluno médio. Eu pensava o seguinte, eu preciso de quanto para passar. Então, é isso que eu quero tirar. E aí, o que aconteceu? Então, nesse processo hoje, eu tenho uma preocupação. Com o primeiro emprego, eu vejo meu filho de dezenove anos com dificuldade de amar, porque exige experiência. Se você não tem experiência, você não pode trabalhar. Mas como é que eu tenho experiência se eu nunca trabalhei? Sim. Então, a gente quer projetos para viabilizar a entrada do menor no mercado de trabalho. Viabilizar bolsas de estudo, bolsa do atleta. Hoje, você vê atletas se esforçando, pessoas com potencial incrível, mas não tem apoio. Outra questão que eu vou defender muito da classe artística, que tem, por exemplo, hoje nós temos os músicos e os compositores. E hoje, com a saída da, com a saída não, com a entrada da tecnologia nesse mercado, criaram-se as plataformas. E você não tem muito critério. Então, essa fiscalização, ela tem que ser hoje monitorada. Tem alguns institutos que tratam disso, mas o artista hoje está vulnerável. Se ele não sabe como é que ele ganha, ele não sabe o que ele está perdendo. Então, a gente criar como vai ser. Então, um projeto na área de cultura, área de esporte. O que a gente falar aqui, se eu venho para você falar assim, Ah, eu vou, que se está, estou rodando e estou vendo também, né? A mentira, ela é colocada a todo momento. Porque as pessoas vêm aqui e falam assim, Ah, eu vou construir uma creche. Eu, como deputado, eu vou fazer um hospital. Não, não. O deputado não constrói nada. O deputado vai para o Brasília para poder fazer projetos. Ele pode viabilizar projetos e trazer orçamento para que as prefeituras possam executar. E eu vou estar nesses projetos. No projeto do primeiro emprego, incentivo ao turismo, que é fundamental a gente estar hoje aqui na cidade de Búzios, né? Você vê uma cidade abandonada, você vê uma cidade hoje que está carecendo de uma gestão focada para o turismo. Não adianta focar na área rural, aqui. Não, Búzios é um dos endereços mais visitados do mundo, né? E hoje a gente vê uma cidade que sofre com um certo abandono com relação à gestão de turismo. O que que precisa? Capacitar. Você tem que ter aqui uma escola aqui na Raza, uma na sembraça de formação de chefe de cozinha, de camareira, de guias, né? Esses guias podem ser um projeto, é um dos projetos que é uma ideia que eu tenho, de fazer com o menor. Ele sai da escola, mas ele pode ser um guia mirim. Mas para isso tudo a gente tem que criar, viabilizar tudo isso, né? Então eu tenho, são várias ideias, né? Eu estou colocando aqui algumas, mas a principal vai ser a defesa junto às comunidades. Eu acho que falta isso. Eu quero estar onde o Estado não está, e focar no jovem, né? Porque o jovem é o futuro, o seu futuro, né? Amanhã você venha a querer uma carreira política, por exemplo, e você tem que estar preparado, porque você tem esse acesso a todo esse processo que a gente diz, ah, eu quero ser, entre querer ser e poder ser, são dois, são três, são três, são três, são três. Eu falo assim, ah, eu, por exemplo, estou vindo para uma campanha hoje sem dinheiro, porque eu não admito alguém me cobrar 100 reais para segurar uma bandeira minha. Ah, eu não admito eu pagar para alguém de subir um panfleto meu, não, porque eu estou literalmente comprando esse voto. Eu quero o voto da consciência, eu quero o voto do respeito, e desse voto eu quero da renovação. Tenso falar disso, né? Falar de renovação hoje, num cenário político que é, é muito tenso. Eu volto a falar, o mecanismo e o sistema eleitoral, ele não ajuda. Ele não ajuda muito, porque eu volto a falar, é todo o dinheiro investido nos candidatos, ah, são para os candidatos de mandato, são para os ex, que foram ex, né? Ex-deputados, ex-senadores. E o que sobra para o novo? Não sou para nada. E quando você vem para o novo, ainda está vindo a leva, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, de jovens que são parentes, amigos, filhos, de pessoas que estão condenadas. Ou seja, o que isso vai acontecer? Eles querem perpetuar essa corrupção no Estado do Rio de Janeiro. Passar de geração em geração. Exatamente, está passando de geração em geração. Então, qual é o compromisso que o povo tem que ter? Não adianta o Wilson querer mudar. O povo, o eleitor, tem que querer mudar. Então, hoje, eu vejo um cenário complicado, mas eu estou acreditando, né? Tem que acreditar, né? Sim, tem que acreditar. Nesse cenário complicado, no seu ver, na sua visão, quais são os maiores problemas do nosso país e como você pode ajudar a solucioná-los? É, então, aí eu vou voltar aqui um pouco. Por quê? O problema maior do nosso país é o povo. Por que o povo? Nós não temos educação. Um país que não oferece educação para o seu povo, hoje nós temos 33% de uma população no Brasil de analfabetos. Então, o que você espera de um povo desse? Eu não estou aqui questionando partidos ou candidatos, enfim. Mas o que você espera de um povo que vai para as ruas defender condenados? É, e aí você fala assim, eu vejo hoje um cenário difícil, muito difícil. Volto a falar, o eleitor é o principal, o foco das eleições hoje é o eleitor. Ele é que tem que mudar. Mas esse eleitor, ele está confuso. E essa geração que nós temos aí, talvez 5% de uma população com nível superior no Brasil, que são chamadores de opinião, que estamos nas capitais e a gente está vendo nisso, essas pessoas entram para o debate. essas pessoas estão debatendo, essas pessoas estão falando se eu entrar na minha rede social todo dia qualquer postagem as pessoas começam a debater, o candidato é fulano o outro é ciclano, enfim e o que se percebe com isso? onde estão os outros? 95% da população então, eu acho importante esse veículo de comunicação justamente hoje o mundo está moderno, hoje a pessoa talvez não tem um carro, não tem uma casa, mas ela tem um celular então, a gente está falando aqui diretamente com algumas pessoas via online, via a gente aproveitando a tecnologia a nosso favor, justamente para comunicar essas pessoas, essas pessoas precisam ter acesso à comunicação então, eu acho que o principal coisa é isso, as pessoas num país onde as pessoas não são educadas o que acontece? Educadas no sentido intelectual, o que eu estou falando o que acontece? Elas não têm as informações, elas são totalmente manipuladas e o sistema prefere manipular do que mudar então, quando a gente fala em renovação o outro fala, é difícil muito difícil mas, a gente tem que acreditar porque, na verdade, quem vai dar esse start é o eleitor se o eleitor realmente está hoje eu estou andando nas ruas, novamente 50% das pessoas falam que não quer votar eu não tenho um candidato não quero votar em ninguém muitas vezes são até desagradáveis que você vai entregar o seu santinho vou até te interromper porque justamente essa é a próxima pergunta porque a nossa população está cada vez mais decepcionada com a nossa política, quando você vai apresentar um candidato fala assim, ah, é mais um aí que está vindo como você pensa em fazer a diferença e reconquistar olha, João eu estou falando para vocês, isso é uma missão que está sendo árdua árdua, porque a gente está eu que estou vindo pela primeira vez eu estou pegando esse ranço de tudo que aconteceu na política então, quando eu já chego, a pessoa já muitos já falam, não, olha só não quero mesmo, você é mais um quando chegar lá, você vai largar tudo isso em mão aí eu peço, me dá oportunidade para eu poder falar aí quando essa pessoa me dá oportunidade para eu poder falar aí eu vou para o convencimento eu vou explicando o porquê que é então, hoje, eu volto a falar com você as pessoas já se revoltam por nada também e elas não sabem gente, se vocês não votarem vocês vão permanecer com o que está a não votação, a gente teve alguns exemplos aqui teve uma eleição, se não me engano, em Rio das Ostras com o Petrópolis e o Terezópolis, que mudaram os prefeitos foi mais de 50% de brancos que abstençaram ou seja, esse coeficiente eleitoral vai cair muito mas isso não é bom isso, apesar das pessoas estarem revoltadas é a oportunidade de mudar a hora da mudança é agora aproveita a revolta pesquisa tem muitas pessoas boas que são candidatos também os novos eu não vou falar para você que 100% dos políticos que estão são ruins não no estado do Rio de Janeiro mas eu costumo fazer a comparação olha o estado do Rio de Janeiro olha o mandato dessas pessoas é o reflexo se o Rio hoje está na situação que está é reflexo dos políticos que tem ponto ah, eu não estou botando o dedo e falando quem é F1 não, é isso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro teve uma massa política falida faliu então hoje quando a gente vem na proposta para renovar a gente ainda tem que enfrentar essas questões dos grandes partidos entendeu? a gente tem que enfrentar os partidos que não ajudam eu estou em um partido pequeno que é o DC, Democrata Cristão eu não tenho tempo de televisão aí eu fui questionar por que eu não tenho tempo de televisão? não, isso é porque é pequeno não dava tempo para falar todo mundo então daí você já começa em um processo desigual o partido me dá é suporte financeiro o partido me dá material o partido me dá tudo quando você vê reportagens que eu estava vendo no jornal ontem com pessoas esses novos que estão vindo com ranço dos seus parentes condenados é partido despejando o dinheiro despejando o dinheiro aí você fala como que eu vou disputar com uma pessoa? qual é o meu objetivo nisso? é o eleitor eu costumo falar o seguinte olha só você vai receber o dinheiro correto? a pessoa vai te pagar para você trabalhar depois quando você ligar para essa pessoa para esse deputado sabe o que ele vai falar para você? ou essa deputada vai ligar e fala assim ah, que é eu sou o Wilson eu estou te ligando deputado porque eu te ajudei aí sabe o que o deputado vai falar para você? ah, Wilson é, mas eu já te paguei você não me pediu tanto se eu te dei eu já te paguei então você não vai ter acesso então o que vai continuar? pessoas indo para o Brasília ou indo para a LERJ trabalhando em prol de si mesmo trabalhando em prol dos projetos dos familiares dele enfim e é isso que eu peço muito o eleitor tem que, né infelizmente o que eu falei é um dado triste do analfabetismo você pega o analfabeto e tem o semi-analfabeto que é aquele que mal escreve o nome então a gente está falando de um número absurdo muito vasto a nível de Brasil hoje nós temos uma campanha nós vamos mudar o presidente agora a gente está aí acompanhando os debates fervorosos e o que está acontecendo nisso? você vê que as pessoas voltam a falar para você uma coisa é você ter uma mídia dentro da sua casa que te impregna você tem uma rede de televisão que te impregna ali com aquelas informações muitas dessas informações são deturpadas muitas são viciadas porque eles querem realmente impor uma punição à nova situação então a gente que está nessa peleja andando o que eu faço é isso eu vou pegar a cabeça da pessoa por favor biscoce eu vou quebrar a sua cabeça para te explicar o que está acontecendo com o nosso país e é nessa que a gente vai aqui e a gente está conquistando espaço e se Deus quiser vai dar tudo certo vamos ver neste momento eu peço que o senhor olhe diretamente para a câmera e fale com o seu possível ele tudo que está assistindo agora em meio a vários candidatos que nós temos por aí por que votar em Wilson Souza? olha eu não posso ser aquele prepotente em falar que eu sou o melhor candidato até porque o que eu falei existem pessoas do bem existem pessoas que estão concorrendo aí aos seus cargos de deputados estaduais e federais mas o que eu posso oferecer é minha experiência eu tenho 49 anos de idade sou economista sou publicitário trabalhei 12 anos no Congresso Nacional eu sei todos os caminhos eu sei todos os meios que tem ali para se fazer uma política honesta para se fazer uma política do bem eu costumo falar que na minha campanha eu sempre tenho um slogan que é a corrente do bem para a gente aumentar essa corrente do bem e para a gente poder aumentar essa corrente do bem eu preciso de vocês eu preciso que vocês também me ajudem entrem na minha rede social pesquisem não só na minha mas dos outros todos os outros candidatos nós temos a eleição para deputado federal deputado estadual dois senadores um governador e um presidente da república não vá para a urna sem saber em quem você vai votar não deixe de votar procure realmente ver a ficha limpa do seu candidato quais são os projetos dele e eu venho aqui humildemente pedir o seu voto de confiança para que vote aí o Wilson Souza para deputado federal meu número é 2708 e eu conto com vocês e como eu tenho no meio de jogas também vem comigo vem comigo que estamos juntos nós da TV Bus agradecemos a sua entrevista e desejamos boa sorte na campanha muito obrigado a vocês espero aí que a gente volte aqui para dar essa entrevista depois da vitória acabamos de conversar com o candidato a deputado federal Wilson Souza o de olho na urna fica por aqui mas fiquem ligados em nossa programação logo voltaremos com mais entrevistas se você é um candidato eleitoral entre em contato conosco e agende a sua entrevista 22 999 653258 tv bus portal brim brasil rede internacional de mídias e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto